Dona pernas finas O George está botando as bonecas para dormir Boa noite George, por que está botando as crianças para dormir? Elas ainda vão tomar chá O George gosta de botar as bonecas para dormir Crianças, desçam agora mesmo Ou não vão comer bolo O George não está escutando Ele está ocupado botando as bonecas para dormir George, se quiser brincar com a minha casinha Você tem que ajudar na hora do chá Toma, George Põe a água nessa chaleira Crianças, desçam agora mesmo Já estamos indo, mamãe O George vai encher a chaleira com água O George encontrou uma aranha na pia O George quer que a aranha seja sua amiga O George gosta da aranha A aranha gosta do George A Peppa adora brincar de tomar chá Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos Oh, desculpe, mamãe Eu acho que comi todos Papai levado O George está botando a aranha para dormir Boa noite George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá Socorro, socorro! Papai, tem uma aranha no meu quarto Não se preocupe, Peppa Por favor, papai Tira ela de lá Não se apavore Olá, George Você viu a aranha? Eu tenho medo Tira ela daqui Não tem por que ter medo, Peppa Aranhas são muito pequenas E não podem te machucar Não se preocupe Não se preocupe Papai vai tirar ela daqui Oh, ela é bem grande, não é? Eu, eu vou chamar a mamãe Mamãe Olá, dona pernas finas A Peppa agora está um pouco mais corajosa Ela gosta de ficar na casa de bonecas Olá, crianças Estou sabendo que acharam uma aranha Vou tirar ela daqui para vocês poderem brincar Mamãe O nome dela é senhora pernas finas A dona pernas finas é grande, não é? A Peppa e o George gostam da aranha Boa noite O George está botando a aranha para dormir Não, George Ela quer tomar chá Ela não quer ir para a cama agora Está com fome, dona pernas finas? Quer um pouco de bolo? A Peppa não tem mais medo da aranha Mamãe Papai Sentem aqui Nós agora vamos tomar chá Junto com a dona pernas finas Quem quer chá? Eu, por favor Eu, por favor Delicioso A Peppa adora brincar de tomar chá Toma seu chá, dona pernas finas O que? Isso Quer dizer olá para o meu papai? Olá, senhor papai Pig Tudo bem, Peppa A dona pernas finas quer tomar o chá Não está com medo, não é, papai? Não Claro que não Não tão perto, Peppa A Peppa gosta da dona pernas finas Todos gostam da dona pernas finas Não está com medo, não é, espere que háU cafes A CIDADE NO BRASIL